Música 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 Bom dia Bom dia Ronaldo né Ronaldo sim Ronaldo né Peraí Música 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 Olá meus amigos Tudo bem com vocês Gostei mais Gostei 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 Passando aqui para dar uma boa tarde para vocês Como vocês viram no meu último story eu tô com novos GIFs, GIFs de tão bem meu próximo single que vai sair 1º de abril e além desses singles aqui se você buscar meu nome aqui nos GIFs do Instagram, você vai encontrar todos esses GIFs, todos eles feitos pela galera aqui do PR Social Media, uma galera muito bacana, muito querida, especial, eles fazem todos os meus GIFs e fazem GIF de uma galera e tem uma notícia muito bacana pra você, você que é pessoa pública, você que tem loja ou loja virtual, você que quer, enfim quer ter seu GIF, fazer uma brincadeira aí com a galera se você entrar em contato com eles e falar que é meu seguidor e falar que eu sou um cara muito bonito, simpático e cheiroso, não mentira, é só pra você falar que é meu seguidor eles vão te fazer uma condição especial nos GIFs eles vão te fazer o valor antes dos reajustes, o valor antigo, ok? é uma galera muito bacana, eu sou muito grato obrigado pessoal da Social Media obrigado pelos GIFs, busquem lá meus GIFs usem meu obrigado por assistir e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Pera, Vinícius e eu não somos um casal A gente não namora, a gente nunca nem ficou A gente é muito amigo e a gente é muito atriz Mas a gente convenceu muito, tá? Dia 1º de abril Não é mentira, aguardem clipe novo de Rodrigo Tizer Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Tizer E eu acabei de participar do programa Se Liga na Inclusão Os caras aprontaram muito Foi muito divertido Então fica ligado que a semana que vem Tá aí no ar pra todo mundo Confira É nóis Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Querida Um caipira no pedaço Assim que eu acordo Eu vou regar Minha plantação de couve no fundo do quintar Mas eu esqueci a bota, que mané Agora ficou vermelho a sola do meu pé Vai pai Mostra a força A vitória Isso Isso Uau 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 Oh my god Tira o óculos Isso Uau Uau Bitch Vai 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 Tira o óculos Tira o óculos Tira o óculos Tira o óculos O que é isso? O que é isso? O que é isso?